O que é o presidente da Assembleia Nacional Popular? O que é o presidente da Assembleia Nacional Popular? O que é o presidente da Assembleia Nacional Popular? O que é o presidente da Assembleia Nacional Popular? O que é o presidente da Assembleia Nacional Popular? O que é o presidente da Assembleia Nacional Popular? O que é o presidente da Assembleia Nacional Popular? E também não se vê como a Guiné-Bissau integra o CDAO, onde é que é obrigado respeito à circulação de pessoas e bens. E quer dizer como, de uma forma direta ou indireta, o número de população de Guiné-Bissau aumenta. E nós temos também como termos de referência do próprio Ministério do Interior e garantir segurança aos cidadãos no exercício de si direitos, deveres e liberdades, assim também de si próprios bens, soma que está escrito na Constituição da República. Então, para esse, é preciso o Estado criar, o governo criar condições no sentido de não poder montar uma estrutura operacional, adotar de meios materiais e humanos para poder realmente cumprir cabalmente essa missão. Se não falarmos na fronteira, soma que não é o papel de integração do governo de Guiné-Bissau na CDAO, é preciso ter um controle, ter meios tecnológicos para poder realmente fazer face ao controle, tanto de entrada de mercadorias, soma de pessoas que não entram através do novo roteiro. Para isso, na questão que levantaram, no Iacuma, realmente o Ministério, independentemente de meios materiais, mas é preciso também de aumentar o número de homens para poder cumprir que sejam atribuições. e falaram de questões de furtos de baque. Se não vai para o Iacuma, a nível de regiões, não tem esquadras, que alguns têm viatura, outros que têm viaturas, no caso de necessidade, pôde deslocar. Então, para tomar um exemplo concreto de região de Caxéu, por exemplo, região de Caxéu, nem momento, tem seis sectores. Há dias que houve problema na Farim, Caro teve que sair de Canchungo para poder realmente chegar à Farim. deputados que estavam lá presentes e teve que testemunhar reforço com o fazido. E que, se coisa que estava padana, automaticamente, antes da chegada de reforço, que podia acontecer pior. E a nós, no plano estratégico, não tem dico má, cada sector deveria ter um esquadro, deveria ter meios de deslocação, deveria ter homens, quer dizer, pessoal efetivo do próprio Ministério. O degredíssimo deputado e vice-presidente da Assembleia levantou uma questão, que realmente é questão que está a preocupar o Ministério do Interior nesse momento. Não tem eu efetivos, para questões de segurança, o que está a falar, número exato, como tem, mas número de auxiliares que a nós não tem, e está a duplica número de efetivos que a nós não tem. E entre aqueles números de efetivos que a nós não tem, nós temos homens que estão à unidade de reforma, nós temos homens que a saúde que a ajudá, e quer dizer como, obrigatoriamente, nós temos de reforçar, nós temos de recrutar, ou, ou, o nível de efetivo que ele efetivo, como tem. Porque, e homens que estão lá, alguns têm já mais de 10 anos de serviço, sem ter um vínculo com o Estado. Mas, subaipabayubi e forças ativas que o Ministério do Interior tem em momento. como é que é possível, para além de como, a boca cumprida a obrigação com ele. Então, eu penso, e um apelo que a mim também próprio, de como, é bom para nós todos, não juntar a mão, no sentido, de não obter forma, junto com o governo, para efetivar, efetiva, números necessários, que estão lá dentro do Ministério do Interior, que nem em momento, e homens fardados, que eu posso falar com o quadro de casa, e com o pessoal do Ministério do Interior, porque o terá mais de 10 anos, e não presta serviço. E não é mais, junto com efetivos, e não vai patrulhamento, junto com efetivos, mas, ora que chega a fim de mês, e que tem salário. Eu penso, como, talvez, e um dos elementos, que está a fazer com que, a gente está a falar, a polícia está a fazer, a polícia está a desviar, a polícia está a fazer aquele outro. Porque são, seres humanos, que realmente, que é preciso, precisa também de dar, um tratamento, condigno. de criar condições de mobilidade, do pessoal operativo e administrativo, não precisar, de criar condições, que se tenha inscrito, no programa do governo, montagem de servidores, na postos fronteiriças, e direção central. Há, na linha de fronteira, Bucatene, nenhum scanner. Bucatene, câmaras de vigilância. Mesmo no aeroporto, qualquer passageiro, quando é da entrada, na linha de fronteira, automaticamente, se passa a porta de IBD, passa para o scanner, percebido, que o indivíduo, e quem, calca-se a conduta, de onde é que sai. Se realmente, pessoa limpa, que não deveria permitir, se a entrada, se há alguém, que está sendo procurado, e precisa de todas as condições, para salvaguardar a segurança, do nosso país. O digníssimo deputado, também, levanta a questão, de questão de gênero, claro, num posto, ora, que o tenei efetivos, no plano de distribuição, de gêneros alimentícios, e também, só alimentação, de pessoa, que tem vínculo com o Estado. E quer dizer, como é? Que a quantidade, que distribuído, que até chegar a final do mês, porque, a boca, por estar num posto, na fase de serviço, junto com o companheiro, e chegar a hora de refeição, para deixar o bá comer, ele, e que poder, e que poder comer, junto com o bá. Então, foi neste quadro, que a nós, no programa, e no orçamento geral do Estado, que na Bimbim, cedo, apreciado, e aprovado, para a Assembleia, e houve aumento, de período, de gênero, tendo em conta, a número de pessoal, que não tem estado, na prestar serviço, no Ministério do Interior. E outra coisa, também, que a Ana não pensa, e que está, também, no pedido, é questão de uniformização, de novas forças de segurança. Porque, notou-lhe, nos agentes de segurança, que fardas de frente, e preciso, realmente, estar com sana pensa, uniformização, suma, que o próprio nome está falando, com insígnias nacionais. Bom, nessa situação de dificuldade, não está recebendo apoio, de todos os países, mas, que às vezes, botou, já, alguém, com um distintivo, em vez de ser, do Polícia Nacional, da Ordem Pública, ou Guarda Nacional, não é a polícia, que, não é a linguagem, não é, outros nomes, que, pensam como, e que ajudam, também, no controle, de não homens, de segurança. Portanto, esse, e, 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 problemas, que a nós, não está, na pensa, junto, com o, senhor primeiro-ministro, suma, como falar, ou pensam como, na programa, de 2024, do Orçamento Geral do Estado, e na sala, com o Estado, e não, na pensam como, digníssimos deputados, também, na base, ajudando, nesse aspecto, para realmente, o orçamento do funcionamento, do Ministério do Interior, para ir subir, para realmente, não conseguir fazer face, àquilo que não é obrigação, àquilo que não é papel. Sua Excelência, senhor Presidente da Assembleia, em CBC, tem mais, sem que respondi, algumas questões, não tem que ficar ali, e está disponível. A questão de motorizada, sim. Quanto à motorizada, a nós, não pensa como, motorizadas, surge há bem pouco tempo, onde é que está a facilitar o transporte de nova população. Mas, é bom a nós tudo, para não pensar, forma, de fazer melhor uso, apesar de que, e cá, o Ministério do Interior, que está a atribuir, livre de circulação. Nós, em CBC, motorizadas, tem diferentes, como é que está falando, é? Cilindrada. É. E, em função daquilo, que está a obter, por licença de circulação. Mas, na Guiné, e que é o caso? O que está olhando, na corrente, mota, sem ter a carta, para aquele mota próprio. E, depois, que é que está olhando, mota, o que pode levar, mais do que duas pessoas, tem que ser um, alguém, que, próprio, quem quer conduzir, que quem quer levar. Mas, o que está contratando motas, na via pública, que três, quatro, pecador. Se não vai, para fazer um levantamento, números de acidente, que está verificado, gostam, e mais de motorizadas, do que próprios, veículos. Gente, está conduzindo motas, sem capacete. E, a gente está de acordo, de como é que é preciso, o uso da força, mas, gente tem que sensibilizar, para olhar como realmente, e proteção, para eles próprios. Antes, ontem, na estrada, que está ali, que está ali, a Bafatá, a Bantanjá, e houve um acidente. Não tem algum remorco, na livrar, mota, e vai para lá, e acaba para lá, amanhã, um menino, que estava na beira da estrada, que se amam, e na vinha. Portanto, e coisas tristes, e preocupantes, que não pensam, como é também, e lá que tem que distinguir, porque não se vê como é, e tem gente, que está a utilizar, motorizada, para a Bafatá, se elabora, ou para a Bafatá, se abata. Portanto, a nós, não me esteja falando, como a nossa, está ciente, de nossa responsabilidade, não vai fazer, nós estamos elaborando, um plano estratégico, com o governo, na Bimba, adotar, para realmente, não conseguir minimizar, o sofrimento, de nossa população. Porque a nós, nós estamos lá, com o objetivo, de garantir segurança, para agora, com alguém dita, para ir dormir. Para quem está dentro, correr de fora, de como alguém, para vir assaltar, ou alguém, para vir tirar, se baca, ou se cabra, para ele levar. E preciso, realmente, condições, nós temos, para aquilo lá. Patrulhamento, está fazido. Nenhum momento, patrulhamento, está fazido, inclusive, não só, através de, de vias públicas, mas, e tem, que ele, forma, de, de, de agrupamentos, de polícia, que tem entre bairros, para realmente, para poder fazer, patrulhamento. E outro fenômeno, também, que não tem estado, na verificar, que é preciso, a nós, tudo, não de um, a cabeça, para não de forma, de combater, e que estão, tradicional. Há outros problemas, mais grandes, e questões, de regulados. De que a população, está levantando, um contra o outro, se, autoridade, catigar, tem paramente, e, está a parte, vítimas. E preciso, que lá, também, para nós, tudo, não juntar a cabeça, não sensibilizarmos ao povo, porque, pensa, como é mesmo, na tradição, e tem normas, de sucessão, de trono, que cá, preciso, realmente, chegar, nas vias, factuais. E, outro, compensa, também, e preocupante, é a questão, de terra. Não lembra, no passado, e houve, e foi aprovada, a lei da terra? E que lei, tem que implementar? Porque, ouço, todo, de alabrador, com o criador de gado, no conflito. É caso, que não tenha, e dias, na farinha, precisamente, e questões, de criador de gado, com quem que tenha, quem que tenha, se bolanha. Portanto, e questões, preocupantes, e fenômenos, que estão a crescer, cada vez mais, que a nós, à medida do possível, não abar, juntamos, para, junto com o governo, para, realmente, não conseguir, fazer face. mas, não ter pedido colaboração, também, de todos os entes, porque cada cidadão, e segurança, desse próprio país. Muito obrigado, um penso, até ficar ali, se tem mais, algumas questões, quem quer responder? Obrigado. Obrigado.